O setor de bares e restaurantes do Ceará está otimista com a chegada da alta temporada turística agora do próximo mês de julho. Para garantir o melhor serviço aos clientes, o segmento está apostando em tecnologia. A reportagem é de Álvaro Paixão e imagens de Fábio Ferraz. Com a pandemia de Covid-19, vários estabelecimentos tiveram que suspender as atividades por medidas de segurança. O segmento de bares, restaurantes e cafés foram os últimos que voltaram à normalidade. No primeiro trimestre deste ano, o setor mostrou recuperação com alta de 10%. É o ápice de uma sequência de oito trimestres consecutivos de crescimento. O Ceará tem uma vertente muito forte para o serviço, o setor de serviço, e principalmente o turismo. Então, esse crescimento de hotéis, de bares e restaurantes é natural. E, nesse pós-pandemia, ele vem crescendo gradativamente. Então, isso é uma tendência, realmente, de aumento de estabelecimentos, aumento de faturamento. Mas, ainda é um setor, principalmente de bares e restaurantes, que sofrem ainda com margens reduzidas por conta de inflação, endividamento, ainda que vem dessa pandemia. Mas, a tendência, realmente, é de crescimento. Com margens, ainda, bastante reduzidas em relação ao pré-pandemia, mais crescimento de faturamento e crescimento de novos negócios. Esta empresária explica que houve um aumento no volume de clientes que frequentam o restaurante. Dálvia ressalta que, mesmo com o fim da pandemia, as pessoas se acostumaram a pedir delivery, que, somado à volta dos eventos, ajudou a impulsionar as vendas. As pessoas, ultimamente, depois da pandemia, onde as pessoas começaram a criar o hábito de pedir a comida por delivery, após essa nossa escola meio que forçada, um treinamento de guerra, elas se acostumaram e estão sempre pedindo um delivery, ou seja, um petisco, um almoço, um docinho. Os gastos com consumo fora do lar são mais voltados para os setores de hotéis, restaurantes e cafés, que apresentam alta de 14% no valor entre o primeiro trimestre de 2022 e o mesmo período de 2023. Em números globais, a modalidade cresceu 11%. Mesmo com os preços mais altos, as pessoas voltaram a consumir fora de casa. Para esta economista, existe uma pequena parcela da população que aprendeu a economizar na pandemia. Mas ainda há muita gente que, por conta da demanda reprimida, gasta de forma automática. Na verdade, a gente considera que ainda existe uma demanda reprimida relacionada à pandemia, onde as pessoas ficaram obrigatoriamente enclausuladas, sem poder sair, sem poder se divertir e gastar aquela parcela da renda, que a gente, como estudioso de finanças pessoais, costuma colocar como sendo a parcela da renda referente ao estilo de vida. Então, essa parcela da renda, ela teve uma demanda reprimida na pandemia. E desde então, as pessoas têm tido essa necessidade de sair mais, de buscar passeios, de gastar mais fora de casa. Darla reforça que, com as férias do meio do ano, os universitários podem ser responsáveis por um impulsionamento do comércio e lazer. O que eu percebo é que a faixa etária do jovem é uma faixa etária que, por si só, já demanda e traz essa necessidade de vivências novas, diferentes, da pressa. E eles estão começando ali a ter acesso, muitas vezes, a um recurso financeiro, a um estágio. Então, essa faixa etária precisa de um cuidado muito especial.